Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Música Eu me chamo Layla Dutra, pra quem não me conhece E hoje eu decidi fazer um vídeo, fazendo uma finalização no cabelo cacheado Como vocês podem ver, não é no meu, porque eu ainda tô em transição É no da minha irmã E eu tô até no quarto dela, ó, pra fazer a abertura do vídeo É isso aí, vou apresentar ela pra vocês, bora lá Tem outro pulvinete? Não Não, você tá no seu pai então Vai Alice, se apresenta Meu nome é Alice, eu tenho 8 anos Ela é minha irmã caçula também, vocês já conhecem o Arthur aqui no canal O Arthur é filho da minha mãe E a Alice é filha do meu pai Ou seja, eles não são irmãos, mas são meus irmãos Vocês entenderam? Então, antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Fala aí, deixa o like Deixa o like Mais o que? Mais o sininho E me seguir lá no Instagram Que vai aparecer aqui, tá bom? A Alice, ela não tem um canal Mas ela grava também pro YouTube Só que é no canal do meu pai Então eu vou deixar o canal do meu pai também aparecendo aqui embaixo Pra vocês verem lá os vídeos que eles fazem De slime Veterinário Cuidando do Teodócio Mostrar o teu veterinário Cuidando do Teodócio É o cachorrinho deles Assistam lá É muito legal o canal também Então é isso A gente vai fazer um vídeo finalizando O cabelo dela com esse creme aqui Com o Scala Vocês já conhecem Muita gente faz a finalização com esse creme aqui Como eu ainda tô em transição Quem acompanha aqui no canal sabe Meu cabelo ainda não tá cacheado pra fazer esse tipo de vídeo E o cabelo dela, como vocês podem ver É super cacheado Então eu vou mostrar uma finalização que eu aprendi E vou fazer o cabelo dela É isso Bora pro vídeo Gente, primeiro eu vou dividir o cabelo dela em mechas Pra mostrar como é que eu vou fazer a finalização Eu vou pegar nessa quantidade aqui ó De creme Pra essa mexe aqui com o cabelo dela Agora eu vou fazer a fitagem Ó, faço a fitagem com esse dente Aí depois eu só puxo aqui os cachinhos Pronto Aí eu vou fazendo isso Eu vou fazendo isso que eu fiz atrás No cabelo dela No cabelo todo Aí eu vou acelerar o vídeo Pra ele não ficar muito lento Muito grande Agora eu vou fazer essa parte aqui da frente Que é só um pouquinho diferente Só essa partezinha aqui da frente Aí eu vou mostrar pra vocês Joga com vontade Tudo pra um canto Aí joga pro outro Aí joga pro outro Isso Agora joga tudo pra frente Vou tentar tirar o excesso do creme Fazer uma propaganda do Marabara aqui Pode voltar ali Você joga pra trás Essa finalização que eu tô fazendo no cabelo dela É de vários canais de convite Cada partezinha vem um canal diferente Então essa parte do saco É de uma outra finalização Que eu achei bem válida Vou prender o cabelo Como se fosse uma massagem Só que eu vou abrir um buraco aqui, ó Aqui Quer ir pro cabelo dela secar? Vocês vão ver Eu vou colocar o secador aqui E vocês vão ver como é que funciona Eu não sei explicar falando não Aí eu prendi assim o cabelo dela E onde eu fiz o buraco Eu vou botar o carregador O secador Eu esqueci de avisar Que na parte do secador Eu botei no frio E agora com a peneira Eu vou colocar no morno Nem muito quente Nem muito frio, tá? Gente, eu tirei muita onda nessa finalização Cara, o cabelo da Alice Ficou muito lindo Eu vou mostrar pra vocês agora Como é que ficou Olha só esses cachos Vou fazer um vídeo mostrando melhor pra vocês Pera aí Gente, esse foi o resultado do cabelo dela Eu tô muito apaixonada Eu tô muito apaixonada Ficou muito lindo E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreve no canal Isso aí E se vocês deixarem bastante like Eu volto com ela aqui Pra fazer outras finalizações E outros vídeos Tá bom? É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau